Olá a todos, bem-vindos aqui ao meu canal, onde nós falamos de imensas coisas, mais propriamente de frutos e plantas que não se cultivam aqui em Portugal, ou que se cultivam com alguma dificuldade, e hoje quero-vos mostrar aqui o estado em que nós temos os nossos maracujás. Como podem ver, já faltam aqui alguns, nós já apanhámos e já comemos, mas ainda tenho aqui alguns maracujás na árvore, por exemplo este aqui, que já está praticamente maduro, e temos outro aqui que ainda, por exemplo, está verde. Eventualmente é capaz de haver ainda mais alguns aqui para dentro das folhas, mas que não conseguimos ver, mas a maior parte deles, onde nós os encontramos quando chegamos aqui à horta, é aqui no chão, como vocês podem ver, é aqui que quando eles estão maduros, eles caem, como este aqui, este, que já estão assim um pouco com a casca assim enrugada, quer dizer que já estão bons. Este aqui também, eu tenho provado alguns que têm assim a casca lisa, e também são bons. Deixem-me agora abrir aqui, um, para que vocês vejam como é que os nossos maracujás são por dentro. Olhem, reparem bem, nesta polpa, a quantidade de maracujá que tem, e que é uma delícia, é muito doce, é muito bom. Vou colocar aqui, vou abrir só mais um, para vocês verem. Vou abrir este, por exemplo. Vejam, cheio, completamente cheio. A polpa completamente cheia. Uma delícia. Nós temos comido imensos, ainda sobram estes, ainda temos aqui alguns maracujás para mostrar, mas hoje queria só mesmo mostrar-vos como é que são os nossos maracujás, que são criados aqui em Portugal, e notei muita diferença, ou pouca, mesmo ou nenhuma, dos maracujás que nós compramos na loja, e espero que, para o ano, consiga ter a mesma sorte que tive este ano, não é? Temos este maracujá aqui. Este aqui também está a crescer bem. Está em franco desenvolvimento. E depois temos um último, que fica aqui junto a uma armação que eu tenho de uma estufa, junto do limão caviar, e que também deu uma boa amostra de maracujás. que a intenção é que ela cubra totalmente aqui esta estufa, para que eu possa ter aqui alguma sombra, e possa também apanhar os maracujás, sem que eles toquem no chão. Como bem, a intenção aqui é que a planta do maracujá suba aqui por esta estufa, por esta estrutura que eu aqui tenho, e que possa cobrir pelo menos metade da estufa. Como bem, olhem, reparem, outro maracujá, e aqui tenho outro, portanto, três maracujás, que estavam aqui no chão. E ainda temos aqui estes, para apanhar, este, outro aqui em baixo, outro aqui em cima, por isso, é uma planta que se for cuidada, e que se conseguir passar o inverno, sem queimar, dá imensos frutos. Imensos frutos. Vocês conseguem comer, imensos maracujás durante todo o verão. Aqui tem outro, mais dois, e pronto. Deixo-vos aqui com, esta excelente amostra de fruta que nós temos, e, até um próximo vídeo.